E sabe o que mais me incomoda? Acharam que eu roubei o alienígena, sendo que eu nem dei uma boa olhada nele. Eu tô dando uma boa olhada em você. Eu tô lisonjeada, sério. Vi. Eu sabia que tínhamos uma ligação. Você? Você é de verdade! Ladra. Porque roubei seu coração. Eu já ouvi isso antes. Que isso? Eu estava te procurando. Eu não gosto nada de ser culpada por crimes que não cometi, ou nenhum outro crime, na verdade. É mal para os negócios. Eu acho que uma armação deve irritar muito um cara tão certinho como você. É. Você não roubou o alienígena, roubou? Você sabe que não, baixinho e bonitinho. Você estava lá. Então, se você não pegou... Eu não peguei. Calma aí. Eu sei que não. Mas se estiver cansado de ser herói sem valor e não quiser sua imagem ligada à minha... Então eu tenho que perguntar. Nós vamos ser do mal juntos, parceiro? Ou só bancar ser do mal? Ah, foi algo que eu disse. Pelo visto, eu encontrei o E.T. Ou ele me encontrou. Acorda, Almeida Aranha. A vida lhe alienígena aderiu para sempre a sua roupa. No mínimo, eu vou ter que gastar uma grana na lavanderia. Não, não. Não. Alza! Vem aí! Perfeito. Agora estou pilotando o planejador. Vou ter que pousar no Central Park. Não. O Ed e eu perdemos nossos pais num avião Gois. Eu não acredito que estou aqui. Tomara que eu seja forte o suficiente para isso. O problema é que eu não tô perto de um prédio pra usar a minha teia. Eu não tenho nada a perder. Ai, caramba. Se eu fiz mesmo isso, então o alienígena aumentou a minha força. Se eu puder usar o alienígena pra ajudar mais pessoas como o Homem-Aranha, e aí poder ganhar um pouco mais com fotos como o Peter Parker, então tudo bem eu roubar sem intenção o alienígena do laboratório do Connors. E talvez seja melhor pra todo mundo que eu não devolva. Claro que não cabe a mim decidir.